5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0 Ixi Ele veio do fundo do quintal Hoje é a hora dos bolhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões O povo tá valendo milhões Ele veio do fundo do quintal Meninos Tá valendo milhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava, do jeito que o velho pai queria E pra mim não acreditava que o corró explodia Vixe! Tá, 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 eles são doidos, todo mundo e hoje é brinque, brinque, blá e palita Dora Flor, eles são doidos, todo mundo e hoje é brinque, brinque, blá e palita Olha, tá, tá, mas eles são doidos, todo mundo e hoje é brinque, brinque, blá e palita Diz o bão de todo mundo e hoje é brinque, brinque, blá e palita Brinque, brinque, blá e palita Bom, ótimo Mas ele veio do futuro do então, onde é a hora dos palhações Tá do jeito que o velho pai gostava, do jeito que o velho pai queria E pra mim não acreditava que o corró explodia Vixe! Tá, 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 eles são doidos, todo mundo e hoje é brinque, brinque, blá e palita Diz o bão de todo mundo e hoje é brinque, brinque, blá e palita Diz o bão de todo mundo e hoje é brinque, brinque, blá e palita Diz o bão de todo mundo e hoje é brinque, 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 brinque Obrigado.